Olá a todos, eu sou o Chiquinho e hoje vou falar um bocadinho sobre mim para todos vocês. Chiquinho é uma pessoa muito tranquila, gosta de se dar bem com toda a gente, criar um bom ambiente, amigo do amigo, acima de tudo gosta de se divertir, de brincar com os colegas para que as coisas falam bem. Acho que isso é o princípio. A primeira pergunta é um bocado difícil, falar sobre mim. Chiquinho começou porque eu era muito pequenino quando era mais novo e em Portugal quando tens o nome Francisco, não sei, alguns nomes, se tu és muito pequenino metem tu o diminutivo Chiquinho, por seres pequenino ou Chico, mas foi disso, eu era muito pequenino e comecei a jogar, era deste tamanho e eles começaram-me a chamar Chiquinho, meus colegas, minha família, alguns familiares também. Tenho amigos meus que jogam aqui no campeonato turco, mas não conhecia muito sobre a Turquia, ainda não. O primeiro estava um bocado receptivo porque a outra experiência que tinha tido fora de Portugal não correu muito bem e fiquei um bocado na dúvida se devia de aceitar ou não porque temos sempre aquele receio que as coisas não corram bem e que não dê certo, mas vi como mais um desafio importante para mim e acho que me vai fazer crescer como pessoa, como profissional e acredito que vai me trazer coisas boas no futuro. Isso aí foi através do meu empresário, ele falou comigo, disse que havia algumas possibilidades aqui para a Turquia e depois escolhemos em conjunto e decidimos o que achávamos que ia ser o melhor para mim e foi assim, essa é mais questão de empresário e eles é que nos trazem as propostas e depois nós é que escolhemos. A recepção foi muito boa, todos me receberam muito bem, senti-me logo parte do grupo desde o primeiro treino, também foi mais fácil porque temos jogadores que falam a mesma língua que eu, o Serginho, o Flávio, o Douglas e a integração foi mais fácil para mim, mas todos no clube, desde o staff técnico, os diretores, os tradutores, todos me ajudaram a integrar na equipe e foi tudo muito fácil, foi uma adaptação muito fácil. Uma semana deu para perceber que é uma cidade muito tranquila, ainda está numa fase de desenvolvimento, mas para mim enquanto jogador é bom porque eu gosto de estar tranquilo, gosto de estar em casa, gosto de estar focado só no futebol e a cidade é muito pacífica, por isso acho que a cidade é boa. É um sentimento que não se explica porque marcar o bolo no primeiro jogo, na estreia e no primeiro minuto é algo que não se explica e ainda por cima num jogo contra uma equipa grande, como é o Fenerbahçe. O nosso estádio estava cheio e foi um momento muito bonito e fiquei muito feliz. Obviamente que trocava o bolo pela vitória, mas foi muito importante para mim, sem dúvida. Eu senti-me bem, foi um jogo muito intenso, um jogo baliza a baliza, estávamos sempre ataque, defesa, ataque, defesa, mas senti-me bem, podia fazer outro jogo em cima, mas acho que o mais importante era termos conseguido os três pontos, não foi possível, mas agora temos uma semana para preparar o próximo jogo e acredito que as coisas vão correr melhor no próximo. O primeiro impacto foi muito bonito, gostei muito quando eles estavam a chamar os jogadores um a um e tivemos que fazer aquele movimento com o braço, foi espetacular, estava cheio e um ambiente incrível. E o primeiro impacto foi, sem dúvida, sensacional. Não, só dizer que faltam 13 jogos, não é? Só dizer que faltam 13 jogos que nos apoiem até ao final, porque nós vamos lutar até ao fim para conseguir os objetivos do Giresmo Sport. Contamos convosco para nos apoiarem até ao fim. Siga-nos no canal do YouTube Giresmo Sport. Tchau. 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 Tchau.